Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí de boa? Seguinte, Amarok 2017 Esse carro aqui a gente vai fazer uma revisão preventiva, né? Tem 211 mil quilômetros Ela tá vazando óleo, tá vendo? Opa! Ó, tá vazando óleo, né? Pra caramba, óleo do retentor do comando de válvulas, tá? Então a gente já vai trocar o retentor, vamos limpar, dar aquela limpeza Botar um kit corredentado nova Pra ficar zero, tá? Então, tá aqui galera, algumas coisas já Filtro de óleo Correia, pastilha, o retentor da Sabó Kit da Ina Desfiltro, tá? É, caro 80 pra gente limpar ali, vamos lá Já troquei o retentor, ó Retentor novo, tá? Já limpei aqui Tô terminando de secar agora, tá? Olha lá, tudo limpinho, tá? Beleza Agora eu vou começar a montar polia, bastante coisa aqui E a gente vai montar o kit de distribuição da Ina, tá? Marca bacana pra esse carro aqui, ó Tensor Rolamento de apoio Outro rolamento de apoio E outro rolamento de apoio, tá bom? Os parafusos tudo novos É isso aí galera, show de bola Vou montar a braba aqui Vou montar a braba aqui, essa parte aqui da distribuição Que requer uma atenção Pôr no ponto Pôr as polias aqui Ela vai polias, tá? E mostro pra vocês Gente, aqui na Maroc Como que a gente tá, né? Tirar a luz aqui pra não atrapalhar Já coloquei o... Montei tudo a polia A chaveta da... Do comando de admissão Já montei a polia da bomba de alta Rolamento Rolamento de apoio Rolamento de apoio também O tensor É... O rolamento aqui O outro, tá? O outro rolamento É... São três rolamentos de apoio Esse, esse e esse, tá? Aí o que você faz? Ferramenta de ponto Travando a bomba de alta Ferramenta de ponto Travando o comando de válvula E ferramenta de ponto Travando o virabrequinha ali embaixo, ó Tá no ponto certinho É... E agora? Agora a gente deixa a polia de... Da... Da bomba de alta frouxa Tá vendo? Ó, pra ela girar Joga ela totalmente o horário E aqui a mesma coisa, ó Pra quê? Na hora que a gente colocar a ferramenta Na hora que a gente for tensionar Ele vai fazer isso aqui, ó Tá? Pra ele poder mexer Vou montar a correia aqui Bom, senhores É... Aqui na Maroc Já coloquei a correia dentada, ó Tudo certinho Já fiz minhas marcações Marco, por que que você faz, galera? Porque aqui é o seguinte Como é um serviço fechado Ah, pra alguma eventualidade Alguém mexer perde a garantia, né? Então tá tudo lacradinho Tudo certinho Beleza? A gente vai montar aqui E vamos dar andamento Que esse carro tem bastante coisa ainda Vou trocar o filtro de combustível Filtro de óleo Pra quem não sabe Vai aqui, ó Filtro de óleo da Maroc, tá? E vamos colocar uma correia nova de fora também E vamos finalizar essa parte aí Tá tudo torqueado Tudo apertado Tudo certinho Acabei de funcionar a Maroc Que boa Troquei o óleo do motor Filtro de óleo Aí vou trocar o filtro de ar Entrou esse óleo aqui, galera Castrol, ó Magnatec 5W40 Ó lá Pra diesel também Beleza? Recomendado aí Show de bola Então assim Eu já sei que o Parte do motor do ponto Ficou beleza Agora, gente Eu vou desligar ela, ó Vamos colocar a ventoinha A ventoinha não É a ventoinha Tá aqui Eu já vi que tá funcionando Tá tudo certinho Agora a gente precisa colocar o eletroventilador Galera, vamos lá Tem que desmontar também pra trocar a correia Senão não dá Bom, doutores Aqui na Maroc Finalizado, ó Tá higienizando o ar-condicionado Acho que dá pra ver, não dá? Vamos ver Não dá não Ó Ó a fumaça aí Bom Tá pronta, galera Ficou zerada pra andar de boa Motor paradinho Sereninho No ponto Perfeito Ô galera Tem que ter ferramenta, tá? Mete as caras sem ferramenta não, viu? Não entra não, hein? Sem instrução do profissional, hein? Senão dá ruim, meu amigo Cabeçotinho desse daqui O cara gasta 20 mil pra fazer, viu? Se der um BO Então Muita cautela Investe em ferramenta Conhecimento Esse aqui não é brinquedo, não O negócio é louco, viu? Mas é isso aí, ó Perfeito De boa Madeira Vamos dar uma volta Bom, doutores Seguinte Aqui na Maroc Estamos fazendo teste de rodagem Pra entregar, né? O carrinho tá beleza Subindo um subidão com ela aqui, ó Duzentos e dez mil Quatrocentos e pouquinho Esse carro é de 2017, viu, galera? Carro de empresa O cliente pegou ela com setenta mil quilômetros Que veio de Minas E eu mexo nela Desde os setenta mil Eu que faço a revisão, tá? Nunca andou de guincho O carro Sempre de boa A única revisão, assim Que ela começou a acender Você vê, nem luz de injeção tem, ó Acendiam as luzes de injeção Dá uma falhada Era a questão de Bico, injetor e bomba de alta, tá? Aí eu não mexo com essa parte Aí foi na Bosch, lá Uma cidade perto Fez lá Gastou uma nota Foi bom Até o momento, né? Carro de diesel Eu mexo mais com revisão E só mexo nela também, né? Que é a questão de correr A suspensão Essas coisas Freio, né? Essa daqui foi feita agora Os freios dianteiros É... Regulagem dos freios traseiros Óleo do motor Os filtros, tá? Menos filtro de diesel Filtro de diesel Foi trocado na última revisão Então eu troco aqui em 2020 Que o filtro desse carro é caro, hein, galera? Pesado o filtro dela, viu? E... Foi trocado o filtro de gabine agora Que vai aqui embaixo também E higienização do ar-condicionado O ar tá com cheirinho top Corredentada Primeira vez que ela vazou No retentor do comando Já substituí também Ficou zero também, né? Quase 211 mil Tá na hora, né? Mas é isso aí O carro, vou falar um negócio pra vocês, viu? Não tem um barulho de suspensão Pra esse carro Nada Zero, galera A suspensão dela é... É perfeita do carro, cara Muito bom Muito bom Ela só pula bastante, né? Quem sabe a Maroc Aí pula pra caramba Mas, mano, tá da hora, hein? Top esse carro aqui, viu? Argelano Esse carro viaja, né, galera? É carro de empresa Bom, é isso aí Vamos lá Bom, gostou? Deixa um like pra nós aí Não é inscrito Se inscreve no canal Se você quiser trazer o seu carro aqui Na descrição do vídeo Então é o meu WhatsApp Chama no Zap aí Assim que você ser entendido A gente combina a revisão aí Valeu Valeu Valeu